de infantil. Esse indicativo ajudaria os jovens que têm problemas em se relacionar com as pessoas, que estão pensando em se suicidar. E já existem um projeto como o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que ajudam esses jovens. Se eles precisarem de ajuda, você liga num determinado número e aí você consegue falar com algumas pessoas para ajudar, para pedir ajuda e essas coisas. Mas nem sempre os jovens sabem desse número. Geralmente são os adultos que ligam e esses jovens não têm muito contato com esse número, não sabem muitas coisas sobre esse número e como pedir ajuda quando você está numa situação assim. E bom, a gente teve a ideia de criar um aplicativo, que é o Phoenix, que eu já citei aqui. E esse aplicativo ajudaria as crianças e adolescentes a terem alguém para falar sobre esse assunto, a ter alguém para pedir ajuda. E nesse aplicativo teriam jogos, histórias, poemas positivos para ajudar essa pessoa. E também nesse aplicativo teria um contato da CVV, que essa criança poderia conversar com eles. Eles ficam 24 horas, então essa criança poderia falar com eles. E...